Agora eu vou tocar uma música aí pra vocês, quero dedicar essa música aí pra Elite 10 Cordas Que tá sempre me ajudando aí, me apoiando, levando aí esses violeiros aí pro sucesso Um abraço aí Elite 10 Cordas Que tá sempre me ajudando aí, me apoiando aí A chavana sem querer, não é metade de amor, essa clava tão serena vai levando meu amor E assim ela se foi, ele me se despediu, pra cá vai subir e me tornar um lugar do rio Se a alma é paivada, eu nem sei, nem tem razão O ingrato eu feri, o seu próprio coração